Segurança para vocês. Vamos lá? Acomode a bagagem de mão no compartimento acima de sua poltrona ou embaixo do acento. Respeite o acento de não fumar. Informamos que os toaletes são equipados com vetores de fumaça. Retorne o encontro da poltrona para a posição vertical. Respeite o aviso de apertar os cintos e mantenha os afetelados invisíveis durante todo o voo. Inclusive, enquanto estiver descansando. Para abri-los, use a parte superior. Verifique a transmissão tipo wireless Wi-Fi no túmulo. Durante o procedimento de regular em pouso, todos os aparelhos eletrônicos deverão estar deslicados. O uso de aparelhos celulares é permitido apenas quando aeronaves estiverem em solo com portas abertas. E durante o voo de cruzeiro, o uso é permitido somente na função moto-avião. Não obstrua saídas de emergência com bagagens. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio caíram automaticamente no compartimento acima. Puxe-o das máscaras para alterar o fluxo de oxigênio. Coloque-as sobre o nariz e a boca. Assuste o elástico em volta da cabeça. E respire no momento. Se houver uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. Em caso de poncho na água, lembramos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui lanças indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e junto às saídas de emergência. Localize e identifique as saídas mais próximas. Informações adicionais.